Quer ganhar a viagem romântica dos seus sonhos? Compre no comércio local, retire seu cupom numerado, poste uma foto com seu amor marcando arroba CDL Patos de Minas e concorra a uma viagem e dois jantares românticos. Amor a Bordo, uma promoção da CDL Patos de Minas com oferecimento de American Car, Metra, Cicobi Crede Patos e Unipam. Consulte o regulamento completo no site cdlpatos.com.br Obrigado.